Estamos com a equipe aqui, show de bola. Agora, o interessante é nós entrar por aqui, que eu não me lembro direito. Eu não me lembro direito onde que é a entrada. Deixa eu ver, por aqui. Sobrou a bateria? Aqui, senhorita. Aqui nós vamos para cá, meu amigo. Aqui, vamos para cá. Aqui. Aqui está o caminho. Aonde nós vamos... Aqui. Achei, achei a trilha. Achei a trilha. Aqui achei a trilha. Aqui está a trilha. Os megalitos. É mais difícil, mas aqui são templos. Templos que... Olha lá. Lá estão os verdadeiros megalitos. Aqui. Aqui, aqui, nós temos os vales dos gigantes. Aqui, nós temos os vales dos gigantes. Aqui é onde... Aqui é uma oca. Aqui é uma oca. Aqui é uma oca que fazia... Aqui era tipo um verdadeiro um templo. Um templo que fazia as meditações. Um povo que... Que diz que... Andava aqui. De sete a dez mil anos atrás. Aqui era um templo deles. Aonde ficava aqui e adorava um para cá e outro para lá. Ok. Muito bem, nosso cameraman. Pessoal, tem uma adrenalina incrível. Uma adrenalina que... Aqui eu vou chegar perto do templo. E fazia... Deixa eu ver se eu acertar aqui. Lá veste, se eu derrubar o tempo. E a pessoa... Será que eu vou cair ou não? Não. Ah! Eu aqui... Para chegar... Uma dificuldade difícil. Para chegar perto. Olha aqui. Para chegar... Ele... Ele... Diz um conflito. Ele está aqui, ó. Para ficar... Entre a cego... E palavra... Para a cego... Que aqui habitava... Ele... Palavra... Ah... Meu amigo... Olha o chão. Está ali. Querendo vir aqui e falar também. De um verdadeiro templo aqui. Nossa amiga... E a... Cacilda... Não, não. Deve já vir aqui, né? Cacilda... Cacilda... E a nossa... Câmara... Aqui, ó. Aqui, ó. Depois de mais... Diz pra mim. Diz pra mim. Ok. Ata a de tudo, porém. Obrigado. 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 Obrigado.